Olá, bom, hoje então vamos dar uma olhadinha nas leituras em andamento, para vocês terem uma ideia dos próximos vídeos que aparecerão aqui no canal, e na sequência a gente faz o Você Escolhe do Mês. Bom, estou aqui com a pilha de livros em andamento, vamos dar uma olhadinha nesta pilha. Vou começar mostrando para vocês o livro de junho do nosso Desafio dos 12 Livros para 2024, que é então 93 de Vitor Hugo. Este dia chegou, este mês chegou, na verdade, né, gente? Bem, este livro aqui ficou sem publicação aqui no Brasil durante muito tempo, nós já estávamos órfãos de Vitor Hugo aqui neste canal, né, nós já temos vídeo para praticamente todos os livros dele que já tiveram publicação aqui no Brasil. Este livro especificamente estava bem difícil de encontrar, teve uma outra editora por aí que publicou uma edição recentemente, uns dois ou três anos atrás, mas existiam inúmeras reclamações com relação à tradução e tudo mais, enfim. Agora nós temos esta edição aqui que sai pela editora Estação Liberdade, uma editora muito bacana, viu, pessoal? O grande problema, para você ter uma ideia, o grande problema desta editora aqui com relação à coleção de clássicos deles, né, que tem sempre essa padronagenzinha, vem sempre um marcador também, seguindo a padronagem da capa, né, enfim. O grande problema deles é que o papel é branco, então se você não gosta de papel branco, isso pode ser algum tipo de impedimento para que você lê este livro, espero que não, porque a parte editorial em si, que é o que mais nos interessa mesmo, desta editora costuma ser muito caprichada, tá? Edição, revisão, copydesk, seja lá como é que você chama, tradução também, então tá aqui, este aqui é o nosso livro de junho, lembre-se sempre de que todos os livros do Desafio dos 12 Livros para 2024 saem sempre no último domingo do mês, então você já sabe quando vai sair o vídeo, já pode retirar seu livro aí da estante, começar ali junto com a gente ou adquiri-lo, não é mesmo? Todos os links para onde você pode encontrar os livros que eu mostrarei aqui neste vídeo, estarão lá embaixo na descrição, então ao adquirir quaisquer itens, a partir dos links lá de baixo, você está ajudando o canal, então já deixo aqui meu muito obrigada e vamos lá então. 93 será então o livro resenhado no último domingo do mês, certo? Outro livro que já já vai ter vídeo aqui no canal, porque eu já terminei de ler, então vai ser provavelmente a primeira resenha do mês, este livrinho aqui do Turgenev, né, o Diário de um Homem Superfluo, é um livro bem curtinho, o vídeo deve sair neste domingo, então você que tem este livro perdido em casa, pode ler também e a gente conversa melhor no domingo, certo? Turgenev, gente, maravilhoso, aqui no canal a gente já tem vídeo para o Pais e Filhos e também para o Primeiro Amor, ambos excelentes, eu prefiro Pais e Filhos, mas Primeiro Amor também não fica muito atrás. Outro livro que eu comecei a leitura no nosso sprint de leitura, sim, agora a gente tem feito sprints, para os apoiadores, né, a gente fez um teste, na verdade, durante o último feriado, foi bacana, mas foi meio caótico, né, eu tive um problema ali com, bom, gente, primeira vez fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, é claro que ia dar problema, né, mas os problemas técnicos já estão sendo resolvidos, enfim, a gente logo vai ter aí mais um sprint de leitura e neste primeiro eu comecei a leitura deste livrinho aqui, ó, esta capa é muito bacana, gente, esse aqui é o Somewhere in Time, do Richard Matheson, este livro já teve publicação aqui no Brasil, com o mesmo título do filme, né, em algum lugar no passado, Richard Matheson, para você aí que não está associando a pessoa ao nome, é o mesmo escritor de Eu Sou a Lenda e Hell House, né, ele escreveu também, Em Algum Lugar no Passado, eu acho este autor bastante eclético, para dizer o mínimo, este livro aqui eu estou lendo pela primeira vez, mas o filme eu já assisti mil vezes e eu vou acabar revendo depois de terminar o livro, então tá aí, ó, uma das próximas resenhas será sobre Em Algum Lugar no Passado. Um livro que eu quero começar, porque nas últimas caixinhas de perguntas que eu deixei para vocês no Instagram do canal, inclusive se você não me segue por lá, siga, de vez que eu abro umas caixinhas para a gente conversar, ou lá no Instagram mesmo, ou no podcast também, a gente responde algumas perguntas de vocês por lá também. O link para o TLT Cast está sempre na descrição do vídeo, gente, dá uma olhadinha lá, tem sempre um bloquinho de links e o do podcast está lá também. Então, o livro que vocês vêm me recomendando bastante nessas caixinhas de perguntas, né, ou perguntando se eu já li, se eu pretendo ler, enfim, é este aqui, ó, Os Noivos, de Alessandro Manzoni. Eu me lembro do professor Rodrigo Gurgel recomendando este livro, mas já tem um tempinho, eu não tenho certeza se ele tem resenha no canal, mas enfim. Tá aqui, gente, eu vou começar a leitura, é um livro imenso, não sei quando terminar, loei. Olha a mancha dele, tudo bem que tem uma ilustraçãozinha, mas presta atenção ali na diagramação. Vai dar trabalho a leitura deste livro, eu vou ler aos poucos, até o fim do ano a gente conversa sobre os noivos aqui no TLT também. Agora vamos às leituras em andamento dos nossos projetos de leitura e do nosso clube do livro também, Tatiana Feltrin e sua biblioteca. O livro de junho é este aqui, ó, Heracles, de Eurípides. Então, nós estamos lendo já esta tragédia envolvendo Hércules. Hércules ou Heracles, tanto faz, enfim. Vamos, cara, tá? Curioso a respeito desta peça aqui, pessoal, é que muita gente só conhece o Hércules devido aos seus 12 trabalhos, né? Mas existe um antes e um depois aí desses trabalhos também que tem a ver com uma tragédia pessoal e esta peça é sobre isso. Então, este é o nosso livro do mês do clube. A nossa leitura conjunta em andamento, né? Nosso projeto lendo Tchananã, né? Nós já tivemos lendo Proust, lendo Paraíso Perdido, lendo Guerra e Paz, e assim por diante, todas estas playlists agora estão no Apoia-se, tá, pessoal? O acesso a esses projetos de leitura antigos aqui do canal está na faixa de R$ 20,00 de apoio, tá? E você aproveita e acompanha a leitura conjunta da vez, que é, então, as Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Nós estamos lendo um livro por mês, conversamos sobre metade do livro a cada 15 dias, né? Então, nesta quinta-feira, a gente já conversa sobre a primeira metade de Os Senhores do Norte, que é o terceiro volume. Então, entrando agora nesta leitura conjunta, você já vai ter acesso aos vídeos do primeiro livro e do segundo livro da série. E na quinta-feira, a gente conversa, então, sobre a primeira parte, né? A primeira metade de Os Senhores do Norte. Bernard Cornwell, gente, maravilhoso, né? No Reading Club, nós ainda estamos lendo O Rei do Inverno, que é o primeiro volume das Crônicas de Arthur. Nós já estamos na segunda metade do livro, logo, logo a gente vai terminar, hein? Só lembrando que no Reading Club, nós lemos os originais em língua inglesa, tá, pessoal? Então, se você tem interesse em ler em conjunto livros originais em língua inglesa para destravar o seu inglês para a leitura, torne-se um apoiador também. Dê uma olhadinha ali na descrição deste vídeo, veja certinho qual é a faixa que te dá direito a acompanhar o Reading Club. Aliás, minto, não é a mesma, mas é uma faixa que te permite também... Assim, pessoal, quando vocês assinam o Apoia-se, vocês têm acesso às recompensas das faixas anteriores. Então, a faixa do Reading Club é a de 30 reais, então você também tem acesso às leituras conjuntas e também ao mar de contos. Toda semana eu solto um áudio lendo com vocês, né, e para vocês, os contos desta coleçãozinha aqui, mar de histórias, pessoal. Quando nós terminarmos essa coleção, eu vou pegar outros livros, livros de contos também, enfim, a ideia é que toda segunda-feira você tenha um conto para ouvir, só que enquanto eu leio o conto, eu também vou fazendo os meus próprios comentários a respeito dele, tá? Então, a gente vai conversando durante a leitura. Não há necessidade de você ter o livro em mãos, essa coleção aqui é meio chatinha de completar hoje em dia. Você pode só ouvir o conto na íntegra, porque sim, eu leio o conto na íntegra com vocês, e ouvir meus comentários e deixar os seus também no arquivo do vídeo ou do áudio, tá? Geralmente eu deixo para vocês essas duas opções, mas eu não apareço, tá, pessoal? Eu simplesmente coloco o áudio na plataforma do YouTube também e dou a opção de vocês simplesmente ouvirem através do próprio Apoia-se, que possibilita que você suba áudios também, certo? O mar de contos é para todos os apoiadores, então não importa a faixa que você assine, você vai ter acesso a esses áudios todas as segundas-feiras. O áudio da última segunda-feira quase não saiu na própria segunda, porque me deu muito trabalho. Gente, nós lemos o maior conto aqui deste livro, que é um trechinho do Asno de Ouro, né, do Apuleio, em que nós lemos a história completa praticamente de amor e psiquê, ou eros e psiquê, né? Pra você ter uma ideia, este conto começa na página 72 e termina na página 113. Eu estava praticamente sem voz já quando eu terminei de gravar este conto. Então você aí que é apoiadora, não deixe de prestigiar este áudio que ficou imenso, mais de uma hora, vocês podem ouvir antes de dormir. Minimente eu recebo comentários de vocês dizendo que vocês me ouvem, né, quando vocês estão prontinhos para dormir, porque minha voz, por algum motivo, dá sono, né? Vai ver o conteúdo que dá sono também, né? Tô brincando, pessoal, mas ouvir esses contos também pode ser uma boa aí pra vocês, certo? Contos comentados, aliás. Então tá, essas são as leituras em andamento. Agora vamos às opções do Você Escolhe do mês. Quem me ajuda a escolher as opções do Você Escolhe também são os apoiadores na faixa leitorativo e eles sempre capricham na listinha, pessoal. Então, ó, desta vez dos cinco livros indicados, dois eu não tenho, mas vai aparecer a capinha que é lá. E se for o mais votado por vocês, eu adquiro uma cópia, dou um jeito, coloco no Kindle, eu me viro, tá? Vamos lá então. Vou apresentar as opções pra vocês e na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para o formuláriozinho do Google, através do qual vocês vão votar na opção que mais lhes interessar, certo? É um formulário do Google, ou seja, se você tá logado, se você já me deixou um joinha aqui neste vídeo, muito obrigada, aliás, tá? Você vai entrar neste link, vai clicar ali no título de sua escolha, enviar e é isso. Não vai levar mais do que um minuto da sua vida. E dessa forma você também estará ajudando aqui no conteúdo do TLT, hein? Vamos lá então. Opção número um, As Brasas de Sandor Marais. Vira e mexe, este livro aparece no Você Escolhe, também é recomendado por vocês lá no Instagram, nas caixinhas, enfim. Tá aqui então na primeira opção. Não faço ideia do que se trata este livro, eu sei que ele é um livro bem conhecido, acho que todo mundo já leu, menos eu, então tá aqui. Segunda opção, Infância, do Graciliano Ramos. Gosto muito de Graciliano Ramos, pessoal. Ele é um dos meus autores favoritos, Infância, eu ainda não li, também não tenho por aqui e tá aí então na segunda opção pra vocês. Na terceira opção, A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, deste autor aqui, o único livro que eu já li foi O Médico e o Monstro. E mesmo assim eu preciso refazer aquela resenha aqui do canal, porque pelo amor de Deus, né? Este aqui me parece ser aí um livro de aventura, né? Enfim, vamos lá, tá na terceira opção pra vocês aqui então. Na quarta opção, um livro do Machado de Assis que eu nunca li na minha vida, que é o Exaú e Jacó. Só posso imaginar que esta aqui seja uma história que se trate aí de dois irmãos, que não se dão nada bem, não é mesmo? Segundo a história de Exaú e Jacó lá do Antigo Testamento. Quem será que vai vender sua primogenitura por um prato de sopa aqui dentro deste livro, não é mesmo? Bem, a saber, tá aqui na quarta opção pra vocês também. E na quinta e última opção, um livro que eu podia jurar que eu tinha aqui em casa, mas não tenho, é o Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Eu nem sei direito do que se trata, é um livro sobre guerra, não é? Eu me lembro de uma resenha muito antiga da Veves Valadares aqui no YouTube, vocês lembram também? Bom, enfim, tá aí pra vocês na quinta opção também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no calendário? Pra que dê tudo certo e o vídeo saia direitinho ainda este mês, nós vamos deixar este Você Escolhe no ar até a sexta-feira, dia 7. Lembre-se de que o link pro formuláriozinho está na descrição do vídeo, hein, pessoal? Então, é isso. Dia 7, eu coloco a foto da capa do livro nos stories do Instagram, tá, pessoal? Eu não vou mais colocar o resultado na grade de fotos fixas ali do TLT no Instagram, vai ficar nos stories mesmo, tá? Então, fiquem de olho. Sexta-feira, dia 7, sai o resultado, certo? E aí, se você tiver o livro Ganhador Perdido aí na sua estante também, leia junto com a gente, vai ser legal, o vídeo vai sair até o fim do mês, certo? Vamos lá, então, vamos dar uma recapitulada em todas as opções. Na primeira opção, nós temos As Brasas, do Sandor Maray. Na segunda opção, nós temos Infância, do Graciliano Ramos. Terceira opção, A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Quarta opção, Exaú e Jacó, do Machado de Assis. E na quinta e última opção, Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Não deixe de votar, seu voto é muito importante para nós e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Mas antes de me despedir, mais uma vez eu vou agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube ou no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Observe ali todas as opções de recompensa, veja qual é a mais bacana para você. Lembre-se de que ao assinar uma das faixas, as recompensas anteriores também estarão no seu pacote. Leia com calma o texto de apresentação do Apoia-se do TLT também, enfim. E é isso, seja muito bem-vindo, certo? Então um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. E é isso, seja muito bem-vindo. 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 E é isso, seja muito bem-vindo.